Que pera que acabou E o meu coração chorou Joga a mão pra cima, tira a palma na mão Que é isso, hein? É o Lucas Moura na área, menino Vem comigo! Ao vivo nessa quinta-feira, com agora Ainda não tive coragem de arrumar a cama Que a gente fez amor pela última vez Pela última vez O seu cheiro está entre os nossos sensões E na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda percebeu? Será que o nosso caso teve fim? Quero ver de você Eu preciso saber E deve permitir dar sua decisão Quero parar do fundo no meu coração E valeu a pena A mozinha pro céu Essa aqui tá maravilhosa Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Que pera que acabou E o meu coração chorou Que pera que acabou Oh, 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 oh E, 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 e Mas se ainda se chamou Oh, oh, oh Chora, meu verdadeiro, chora E chora Arroba Lucas Moura o pincel no Instagram Lucas é com o Bicí, menino Lucas Moura aqui no programa da comunidade numa quinta-feira Rapaz, é, e... O que significa agora é festa no sábado, Lucas? Que isso é Agora festa no sábado, rapaz Agora a gente saiu, né? Agora tá bom Sábado tu vai tocar, não agora é festa? Graças a Deus, né? Graças a Deus, é a segunda vez, né, Lucas? Quase a segunda vez, o evento lota, né, lota demais É uma coisa complicada aquilo ali, viu? Isso, e a última vez eu fui Tu tem que chegar lá preparado espiritualmente pra receber aquele, porque é o mundo, assim Tu olha, tu não vê fim de gente A galera super animada, né, galera, da Zona Leste Rapaz, eu adoro tocar lá, adoro tocar lá Eu adoro ir pra lá também Massa demais, na última vez que a gente foi fazer o show lá, eu fiquei muito feliz, né Que a galera, tem até um vídeo no meu Instagram Galera com a mão pra cima, cantando, cantando Popo, faz selfie, tudo E aí, tu tá preparado o repertório já pro sábado? Preparadíssimo Tu tá preparado o tempo todo, né? Com certeza, todo tempo 230 Todo tempo ligado 230 Bora cantar mais uma, Vanessa? Ele canta mais uma, Vanessa? Pode cantar? Canta mais uma, canta mais uma, porque o programa da comunidade tá começando essa quinta-feira Com gostinho de sexta-feira e trazendo o Lucas Moura pra poder dar aquela aquecida pro sábado Nossa, agora é festa, vai banda, toca Segura minha banda pra lançar o coração do povo nessa quinta-feira, aquela que tá em casa Ó, é o seguinte, ó, já tá todo mundo convidado, agora é festa, tá bom? Se liga, se liga, galera lá do lado da tela, o convite tá feito É Lucas Flora na área, menino Arroba Lucas Flora oficial no Instagram Segue aí! E caça, briga à toa e adora, faça, raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assuntos nada a ver Você quer me provocar, quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de retrocar, mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Atenção mulheres, atenção mulheres que estão em casa agora Hoje, você vai se tirar a pele, o que é que é passar a raiva Vou dar o meu melhor à cama de piaça Quando você for virar o olho, eu vou parar Só pra castigar Tá ótimo, 11 horas e 12 minutos Vocês vão ficar com a gente aqui durante todo o programa, né? Até o final do programa Deixa eu perguntar, tá gostando do repertório? Eu já tô adorando Eu só gosto, quando tu canta, eu adoro Obrigado, obrigado Só música legal, música show com todo mundo Tinha gente dançando aqui na hora do programa A Nayana, nossa fono Fono, Nayana, minha casa Pera aí que eu vou dançar primeiro, daqui a pouco eu te aqueço É mais ou menos por aí Olha, e você que tá ligado aí, são 11 horas e 18 minutos Fica ligado, porque sábado, dia 8 de dezembro Tem a 14ª edição do nosso Agora é Festa Que vai ser realizado lá no Shopping Felipe Dau, vai estar o Lucas Moura Trio do Vale que já veio, o Grupo Estrelas E você quer saber como é que vai ser? Dá uma olhada aí Carrefour apresenta Agora é Festa Muita diversão e alegria com o Grupo Estrela O melhor pé de serra com o Trio do Vale E aquele sertanejo gostoso com Lucas Moura Dia 8 de dezembro, às 19h no Shopping Felipe Dau Ao lado do Terminal 4 Entrada gratuita Vem curtir com a gente Vamos cantar Tá ótimo, é sábado Sábado com as três atrações A gente já trouxe aqui pra você que tá do outro lado O Trio do Vale Nós trouxemos o Grupo Estrelas Que animou ontem aqui o nosso Agora E Lucas Moura hoje cantando Que vai ficar com a gente durante todo o programa Então é um evento lá no estacionamento do Shopping Felipe Dau Que fica lá do lado do T4 É gratuita a entrada É só pra você se divertir mesmo Às 7h da noite Então fica ligado que eu vou estar lá O Emerson Santos estará lá Toda a equipe do Agora vai estar lá Pra poder fazer a alegria De quem vai chegar lá depois Pra poder fazer essa animação do nosso Agora é Festa Último Agora é Festa do ano Você não pode perder Olha, são 11h14min Eu vou fazer diferente, Carlinhos Se prepara aí, Carlinhos Porque eu vou ali no sofá Eu vou ali no sofá Sentar com a Sofia E com o Eduardo Porque o Eduardo tá com o pezinho doendo E o Eduardo não precisa levantar Oi, Sofia Oi Tudo bem, meu amor? Fala no microfone Tudo bem? Tudo Você que me atendeu ontem no telefone, foi? Foi Sabe que a tia tá toda reta assim Pra poder não dobrar a barriga da tia, né? Porque a gente senta assim Quando a gente tá na TV Entendeu? Coisa que criança não tem esse problema Eita! Você pode comer à vontade Sentar de qualquer jeito Que não tem esse problema Quem tá contigo? Quem esse gatão que tá aí contigo? Meu pai E ele veio te trazer, né? Tu assiste o programa todo dia? E você gosta de comida natural? Assim, comida vegetariana e tal? Gosto Tu gosta mesmo? Ela come verdura, Eduardo? Segura aqui Segura aí Gosta, gosta Ele tá me corrigindo Fale aí, fale aí qual é o seu nome de verdade É Edmar Mas tu tem cara de Eduardo É por isso que eu tô te chamando de Eduardo Pode ser Nunca disseram isso pra você? A Vanessa tá dizendo que não Que você não tem cara de Eduardo Você tem cara de Edmar mesmo Eu também acho que é Edmar Meio que Edmar mesmo Ela gosta de verdura sempre Sempre quando a gente vai À feira Ela diz Papai, compre Ela gosta de tomate, né? Ela diz Compra o tomate A tomate Ela gosta de alface Ela gosta bastante de legumes Gosta de legumes? Gosta de frutas? Bastante Que menina educada Porque alimentação é uma educação, viu? Isso significa que ela é educada também Obrigada por ter vindo, tá? Sofia Tá aqui o teu vale almoço São dois vale almoço pra você E comer e levar o papai também, tá bom? E come uma sobremesa por mim Tá bom? Manda um beijo pra todo mundo que tá te vendo em casa Um beijo pra todo mundo que tá me vendo em casa Você tá com a mãe em casa? Com a irmã? Como é que tá? Não Não tem ninguém lá te vendo aí na tua casa? Na tua casa não tem ninguém te vendo agora? Acho que é pra minhas tias e as minhas primas Tá bom Um beijo pras tias e pras primas da Sofia Obrigada demais por ter vindo, viu? Um grande beijo pra vocês Daqui a pouco você levanta com calma O Ed Sabor Natural fica ali na Maripiranga Você encontra, além de alimentação super saudável Você também encontra o Empório Então você come bem lá na Ed A Ed come frutas, come verduras Nada de origem animal É importante que se diga Porque se você, a Ed não vende comida de origem animal Tudo é vegano lá na Ed Sabor Natural E você sabe que todas as quartas-feiras A gente traz um super menu saudável aqui pra você Uma receita bem gostosa pra você Que acompanha aqui o nosso programa da Comidade Todas as quartas Com o nosso vale-almoço São dois vale-almoço O Edmar vai almoçar agora com a Sofia Acho que eu errei de novo o nome dele, né? Não é Edmar, não é Edmar É Edmar, graças a Deus, gente 11 horas e 17 minutos Você que acompanha aqui o nosso programa da Comidade Continua ligado com a gente Que a gente vai trazer notícias de polícia pra você Uma quadrilha especializada em roubos a residências A prisão dos suspeitos só foi possível Porque a moto de uma das vítimas tinha GPS Aí a vítima diz assim Não contavam com a minha astúcia Não contavam com a astúcia da vítima Que colocou o GPS A moto foi rastreada E toda a polícia chegou lá na casa onde o bando Alugava pra armazenar os produtos roubados Acreditem Quem conta os detalhes pra gente é o Valdir Adriano Roda pra mim Passava das nove da noite Quando uma família foi feita refém por criminosos armados Dentro da própria casa O assalto foi no São José Na zona leste da capital Deitaram todos os familiares no chão E já foram recolhendo celulares, TV Notebook, computador Tudo de mão que eles puderam colocar nos veículos Que eles estavam presentes no local Eles botaram Depois que os bandidos fugiram Levando vários objetos da casa Uma das vítimas conseguiu rastrear Integrantes da quadrilha Que pilotava esta motocicleta Ela tinha um sistema de rastreamento Nós fomos procurados pelas vítimas Na 13ª SICOM Onde ele informou que no São José Na residência deles Alguns dos infratores entraram Roubaram alguns pertences da casa e a moto Só que a moto tem GPS E colocamos a vítima dentro da viatura E viemos acompanhando pelo GPS Pedimos apoio para as viaturas da 15ª Tendo em vista que eles já estavam na área da 15ª Viatura rocã fazendo o cerco E quando chegou nesse local aqui Nos deparando ele vindo Fazendo o retorno Eles abarroaram de frente com a viatura aqui Após a prisão, os homens indicaram O local onde haviam escondido os produtos levados da família De acordo com a polícia No lugar havia objetos de outros dois assaltos cometidos pelo grupo Os criminosos alugaram uma casa Na comunidade Alfredo Nascimento Na zona norte de Manaus Somente com o intuito de armazenar Os produtos roubados pela quadrilha Conforme a polícia O bando é especialista em assaltos a residências Pelo menos cinco homens compõem a organização criminosa A polícia procura pelos demais integrantes Toda a materialidade do crime foi recuperada A dupla presa foi indiciada por roubo Aí é o risco que corre a criminalidade Porque é óbvio que agora as pessoas vão fazer o que puderem Para poder salvar seus bens Principalmente moto que rapidinho vai para o interior do estado E no interior do estado os bandidos fazem festa Porque infelizmente no interior ou em qualquer lugar da nossa capital Ninguém pede nota fiscal Ninguém quer saber de onde é que está vindo aquele bem E aí os bandidos vão lá, vendem as motos Vendem os carros Desmancham os carros em oficinas E aí o que acontece? O coitado do proprietário que está pagando ainda às vezes A parcela do financiamento da moto E do carro Fica sem o produto Fica sem o material Agora, deixa eu dizer uma coisa para você Cuidado a criminalidade Porque o normal é que se tenha GPS em tudo Vai lá, põe um rastreamento Na moto, no carro Às vezes é melhor até do que pagar o seguro Porque se tu acha rapidinho E ainda acha o criminoso Todo o quarteto, o quinteto, o trio Todo mundo que está envolvido naquela criminalidade E naquele roubo Então cuidado, é melhor sair desse ramo Porque esse ramo não está mais valendo a pena não 11 horas e 20 minutos E infelizmente eles não roubam só as casas e as residências Eles também roubam os pontos comerciais E as lanchonetes E dessa vez foi uma lanchonete da Betânia Que acabou sendo ali o alvo dos assaltantes Eles entraram na lanchonete Roubaram os clientes Se passaram por clientes Roubaram os clientes Roubaram os funcionários Roubaram todo mundo Quem vai contar os detalhes dessa história pra gente É o nosso Luiz Rodrigues Aqui na tela O nosso tefeense Luiz Márcia, o crime aconteceu por volta de 7h15 da noite Aqui nesta lanchonete Dos criminosos chegaram fortemente armados Disfarçados como clientes Tiraram o capacete E entraram aqui no lanche Um deles já comete esse assalto aqui neste lugar pela segunda vez Ele chegou a falar com a proprietária e disse Olha, eu sei quem você é Não reage Porque não vai durar muito tempo Eles entraram, como você pode ver nas filmagens Eles já chegam logo anunciando o assalto E rendem uma grande quantidade de clientes que estavam aqui no local Eles levaram celulares, cordões e também a renda da noite Este é o quinto assalto aqui nesta lanchonete E este rapaz assalta aqui pela segunda vez Eles pegaram, a ação não demorou nem 3 minutos, Márcia E eles conseguiram fugir Um foi para um lado e o outro seguiu este caminho aqui Foram sem serem identificados Mas algumas das pessoas aqui já sabem quem são esses rapazes Cabe agora à polícia usar as imagens da câmera de segurança Para tentar identificá-los e colocar atrás das grades O pessoal aqui, a vizinhança informa que por volta de 7 horas as ruas aqui ficam desertas E principalmente essa rua 31 de março O movimento só é aqui na lanchonete que sofreu mais um assalto Que está se tornando comum esse tipo de crime aqui em Manaus, Márcia Eu volto com você Ninguém pode trabalhar mais em paz Você vê que o criminoso chega, ele vai, ele volta, ele pensa, ele reflete Ele pega a arma, coloca na frente, coloca atrás Está ali vacilante Sabe por quê? Porque o criminoso também está nervoso O criminoso está apavorado Ele está achando que a qualquer momento vai aparecer alguém também armado Para matar, para acabar com a vida dele Ou a polícia Agora eu quero chamar a atenção para a imagem do momento em que ele está assaltando E a moça atrás dele rezando, coitada Desesperada O que é isso? O que é criminalidade? O que é a sensação de impunidade? E a certeza de quando chegar lá para cometer o assalto Que ninguém vai ser preso Essa que é a realidade Olha lá a moça lá atrás rezando A moça de preto Apavorada, né? Infelizmente essa que é a nossa realidade hoje em dia 11 horas e 23 minutos Tem um outro caso também que eu vou trazer para você agora E a gente vai ver um vídeo Onde um rapaz estava andando tranquilamente em plena luz do dia Quando é surpreendido por um assaltante O assaltante levou o celular da vítima, saiu correndo E saiu fugindo num Fiat Uno Olha isso Ai, olha o susto que o cara leva, gente Leva, leva, leva Olha o susto que o cara leva Agora, gente Deixa eu dizer para você aí uma coisa Esse carro Isso aí não deve ser um carro roubado Isso deve ser um carro emprestado Pegou lá com um familiar Olha o momento em que os assaltantes chegam Você que está acompanhando as imagens O rapazinho está subindo à rua com o celular na mão Aí o cara para do lado Ai, se assusta ainda, olha aí Pegou o celular, entregou Leva o celular Que eu não quero saber de celular E o criminoso está tão atordoado Que o rapazinho ainda está com um cordão de ouro no pescoço Você consegue ver bem claramente Só que ele age tão rapidamente que ele nem percebe isso Volta para mim aqui Deixa eu chamar a atenção para você Deixa eu chamar a atenção para você aqui Deixa eu chamar a atenção para você que está aí do outro lado É por isso que é unânime Todo mundo diz Não ande com seu telefone A mão na hora que você está pela rua Você está facilitando A ocasião faz o ladrão Como o Gisele está aqui me ajudando Aqui no meu ouvido Me dizendo aqui A ocasião faz o ladrão Você está ali andando com teu telefone no meio da rua Sabendo que a qualquer momento pode passar alguém numa moto O ladrão numa moto Pode passar ali O motoqueiro O condutor do carro Então é impressionante como a pessoa ainda insiste em andar com o telefone na mão Mandando mensagem Falando ao telefone Não faça isso Fale dentro de casa Dentro do lugar onde você está Na escola No comércio Saiu Vai sem fone Porque até o fone com o celular escondido Está dizendo para o bandido ali Olha eu estou com o telefone Quer levar? Vem aqui e leva meu telefone Que eu estou com o telefone Não adianta Você não tem que fazer isso Não cai nessa Não caia nessa de andar com o celular na mão No meio da rua Porque vão levar seu celular Como aconteceu nessas imagens aqui Então isso aí já é Nem parar na frente de casa Nosso Bruno Fonseca já foi assaltado na frente de casa Com o telefone ali também Teve gente que infelizmente já morreu Na frente de casa esperando o rapaz da pizza Falando Cadê? Eu estou aqui na frente Chegou o bandido, atirou e não levou o telefone Vamos para um intervalo com essas imagens E fica o alerta A gente volta já já A gente volta já